Chegando aqui no canal com mais um vídeo e hoje também eu venho fazer um vídeo de gratidão e prestar uma última homenagem à Lauriceia Barbosa, que o canal dela é um canal de resenhas. Quando eu conheci o canal da Lauriceia, eu achei interessante ela fazer o quadro na janela, né? Porque eu já havia assistido um programa de televisão que tinha uma mulher que fazia assim, achei engraçado, né? E sempre eu acompanhava, né? E assim mesmo, Deus tem a maneira certa de trabalhar e de agir na vida de cada um, né? Então, ela estava internada, mais uma vítima desse vírus, mas enfim, que Deus, na sua infinita misericórdia, console a família, é com muito pesar, né? Que a gente vê as pessoas partindo, ainda mais assim, né? Deus sabe de tudo e se chegou a hora dela, então é assim mesmo. Bom, tá aí a minha homenagem, porque eu acredito em Deus, eu acredito em mim. O céu é o limite pra nós. Tchau!